O SIACSA assinala os 26 anos de existência, com uma formação dirigida aos seus membros e a meta de ter delegações em todas as ilhas. À margem da comemoração, o presidente do sindicato denuncia a precariedade laboral, assédio moral, incumprimentos do patronato, incluindo do Estado e a degradação do poder de compra dos trabalhadores e prevê um 2023 difícil para a classe laboral. 2023 não se afigura nada fácil para a classe trabalhadora. Quem o diz é o presidente do SIACSA, para quem a situação laboral em Cabo Verde é marcada por incumprimentos por parte do patronato, assédio moral e a precariedade dos vínculos laborais com o Estado a dar mau exemplo. Uma pessoa diz que ela entra no serviço do Estado e tem a capacidade para tal, porque quem entra lá e entra em regime de concursos públicos, notados como há cinco anos, é exagero. Nós estamos propondo que seja diminuído a metade desse tempo. Outra preocupação do SIACSA é a progressiva perda do poder de compra dos trabalhadores face ao crescente aumento do custo de vida. Com o advento da guerra russa e ucrânia, deixando o bolso quase vazio por causa dos aumentos sistemáticos de bens e serviços. Outra coisa que não assiste também é o grande número de desempregados na quadra da pandemia. Cerca de 19 mil e tal trabalhadores caem no desemprego. A não atribuição dos aumentos salariais em função da inflação é uma grande perda para os trabalhadores, vincou o presidente do SIACSA, para quem o trabalho digno e um salário decente em Cabo Verde é uma quimera. Com a hora que a notícia não doa, não todos os meninos trabalham na rua. E com a hora que uma empresa não esteja subindo, se paga o salário abaixo do salário mínimo nacional, próprio Estado de Cabo Verde. O problema é ligado ao próprio baixo salário a nível de função pública. Para mim, houve uma falha muito grande dos nossos parceiros sociais, quando de facto se viola aquele acordo estratégico em termos de reajuste salarial em função da taxa de inflação. Só pode ser reposto aquilo que se perdeu. Assim, nos seus 26 anos, o SIACSA considera que os trabalhadores caverianos não têm motivos para celebrar. Por isso, o SIACSA aproveitou a efeméride para realizar uma formação de capacitação dos seus associados, analisou seu percurso já com 15 mil sócios a nível nacional e tem o grande desafio que é ter delegações em todas as ilhas.